Eu estou fazendo o bolo de cenoura igual o outro que eu já fiz. Eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes e vou ver se vai ficar gostoso na fritadeira airfryer. Eu estou pré-aquecendo ela, porque o usimento vai ser bem menor, 160 graus, 5 minutos. Aí ela já vai ficar quentinha para eu colocar o bolo ali dentro. O bolo já está pronto. Vou virar na forma agora, vou untar a forma e vou virar na forma. E daqui a pouco eu volto para mostrar mais um pouquinho para vocês. Olha, pessoal, que coisa boa que eu unto as minhas coisas com isso aqui. Você não precisa mais sujar as suas mãos. Isso aqui é muito bom. Não é caro, tá? Isso aqui eu comprei na Havan de São José dos Campos. Você sempre penele, tá? Para não ficar nenhuma pedacinha de nada. Você sempre penele para ficar uma farinha bem fininha. Agora, pessoal, vamos colocar. A massa está fininha. A fritadeira já está aquecida e agora nós vamos encaixar lá para ele cozinhar. A princípio, eu vou botar 20 minutos. Porque o tempo dele no forno são 30 minutos. Mas... Mas eu vou colocar 20. Porque o vídeo que eu vi, a pessoa botou 15 a 160 graus. Aí, depois eu botou mais 15 a 180 graus. E o bolo não acabava de cozinhar. Então, eu vou botar uma temperatura maior. Para não ter esse problema de ficar tendo que abrir toda hora para ver se está bom. E vou botar 180. Não vou botar a 160, tá? Agora, eu já coloquei lá. A minha forma está um pouquinho imprensada. Agora, eu vou botar 180 graus. Ó, 180. O que é que está aqui no meio? 180. 180. E vou botar 25 graus. 25 minutos. Passou os 25 minutos. Agora, vamos ver como está o bolo. Não, ainda não. Ó, tem que deixar mais um pouquinho de tempo. Eu vou deixar... Vou diminuir... Porque a próxima é o que você colocou. Entendi. Eu vou deixar... 聞保 after ago. Eu vou deixar... Eu vou deixar e peguei lá. Assim, eu vou� mandar... Então, esseor vai se encontrar um pouquinho. E depois, deixa eu parar. Eu vou deixar... E depois eu vou deixar... E depois... E depois... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto